Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho, e hoje eu vou mostrar aqui na minha continha, lembrando né gente, mais uma vez, que as vezes o pessoal não sabe, maestria 0, 1, 2, 3, que for, qualquer maestria, você pode usar os personagens primes, então não tem mais nenhum tipo de maestria, fica liberado. Bom, digamos que você quer fazer uma missãozinha de sobrevivência e ficar 20 minutinhos, 40 minutinhos, o Atlas é uma boa saída, porque praticamente se você, tem as coisas úteis nele, mas a gente vai focar mais na ult dele, tá, e estou usando aqui umas milizinhas, mas eu mostro para vocês, seguinte, vou mostrar como, eu fiz uma bilizinha aqui, eu fiquei 40 minutinhos no mapa infestado, e foi tranquilinho, tá, o que a gente fez ó gente, ó, lembrando tá, quanto mais armadura você colocar, mais resistência à vida, tá, só que assim né, lembra né, deixa eu tirar isso aqui ó, para vocês verem ó, Vou tirar esses mods aqui ó, tá, ó, tá vendo aqui ó, reduz, 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 reduz o dano recebido na vida, tá, então quando você colocar armadura, você vai estar com redução interessante aqui, show, e aí a gente está com 1925 de vida, bastante hein, lembrando que esses mods, canes e carapace, sacos e carapace, você vai conseguir lá em demos, vai fazendo missõezinhas, matando os inimigos, vai dropando no mapa lá, tá, aí coloquei o Steel Five, vai dar mais armadura, mais vida, e a gente vai focar muito nessa nossa ultzinha aqui ó, tá, Porque eles vão dar bastante dano, esses inimigos aqui ó, ó, dano, 2400, é legal, tá, então coloquei aqui o Blind Rage, e um pouquinho também de duração aqui, tá, o legal que esse nosso, se chama Rumblers, eles vão estar ajudando você a não tomar tanto dano, porque aí os inimigos vão focar um pouco neles, e aí você sai batendo lá, tá, Coloquei um Flowzinho aqui, eu não tenho, gente, outros mods, outros arcanos, tá, então coloquei o Guardian aqui, rapaz, até daria pra colocar um Grace, hein, até daria pra colocar um, até é mais interessante o Grace aqui, viu, interessante, ó, eu tenho esses Grace que eu peguei aqui, gente, ou se põe também o Guardian, tá, tem um bom efeito aqui ó, Confesso que aqui ó, eu vou deixar o Energize, tá, mas aqui você pode colocar um Guardian, um Grace, tá, o bom que você tem isso na Nightwave, tá, se você vir aqui ó, não sei se dá tempo ainda, vou apertar aqui, Esque, tá vendo Nightwave aqui embaixo? Se você perceber aqui ó, eles deram, deram um Arcane Energize, um 3, deixa eu ver se tem alguns Arcanes aqui ó, foi só esse que veio, né, ó, esse aqui foi nosso Grace, ó, tá vendo, olha, dá pra pegar ainda, viu, gente, dá pra pegar ainda, tá, foca aqui ó, foca aqui nessa missãozinha da Nightwave, tá, porque ó, eu sou uma MC a zero, tem um monte de missão que eu não deixo fazer, ó, por causa da minha MC eu fui bloqueado, tá, então dá pra você pegar o Energize e o Grace aí, 3 deles já dá pra brincar, tá, bom, voltando pra build aqui, Então eu vou focar na habilidade 4 do Atlas, tá, tem até outras habilidades interessantes aqui, pra você ver com direitinho aqui, tá, mas basicamente esse aqui eu coloco o muro, tá, coloco o muro aqui, eu uso o muro e depois eu aperto o 3, vai petrificar o muro, tá, e aqui o 1 também é interessante, ó, acerta os inimigos com soco, explosivo e tal, mas te garanto que o mais útil pra gente vai ser a nossa 4 habilidade, show? Esse Gladiator aqui, gente, eu coloquei aqui, ó, deixa eu ver que interessante, até daria, deixa eu pensar uma coisinha aqui, ó, hum, esse aqui seria interessante, esse Gladiator aqui, tá vendo aqui, ó, dá pra combar numa arma que tem bastante dano crítico, né, minha arma não tem tanto dano crítico, mas vou deixar ela sem Esse aqui seria legal, viu, esse seria legal, ó, mas essa alteraçãozinha também fica interessante, ó, pede um pouquinho, ou um porquinho, não, pede um pouquinho, pede um pouquinho, você pede um pouquinho, ó, se você não tiver os Saxons, tá vendo, pode usar esse aqui, ó, fica legal, esse Gladiator aqui, tá vendo, ó, porque como aconteceu isso é o seguinte, ó, você tá usando os 4 mods aqui, ó, fica forte, hein, hum, vai ser legal aqui, ó, fica interessante, tá, bom, eu vou voltar como tava antes, Aqui fica muito forte, ou porradeiro, ó, poxa, rapaz, agora fiquei na dúvida, hein, fiquei na dúvida, vou deixar assim, vou deixar assim, mas esse com certeza fica bacana, por quê? Vamos falar um pouquinho sobre nossa Zal, a nossa Zal não tem tanto crítico, mas deixa ela um pouco de status, tá vendo aqui, ó, então deixa eu mostrar aqui a parte que eu fiz com a Zal, essa aqui, ó, fiz a conexão Ekawana 2 Huang, punho Kawati, Kawati, e o golpeador Outa, beleza, e o nome dela Ela é Baby Hannibal, lembrando que Zal você põe o nome que você quer, tá, gente, as armas que uso aqui, ó, essas milizinhas aqui, e as primárias aqui, ó, é tudo que você coloca o nome que você quer, tá, então isso é bom, porque a minha contaminação é zero, eu posso personalizar nossas armas, tá, aqui minha primariazinha, tá, e aqui a minha secundária, tá vendo, aqui ó, deixa, dá uma pausa no vídeo depois, só pra você ver qual que é o tambor, carregador que eu tô usando aqui, tá, mas eu não vou estar usando as armas, tá, gente, vou estar só usando a sua milizinha e o próprio nosso Atlas, tá, então voltando aqui pra nossa milizinha, que eu tenho aqui, ó, pode perceber porque minha arma, gente, não é de crítico, tá vendo, ó, ela tem 10%, até pode dar um critiquezinho lá, mas quase não vai ser possível, tá, então o que a gente tem aqui, eu deixei ela mais de status, tá, pode perceber aqui, ó, o nosso status de 44%, né, aí o que eu fiz, gente, aqui, ó, que interessante, ó, como eu não tenho escolas madurai, nenhuma escola, então eu deixei esse mod aqui, além de me dar status, ele me aumenta a minha duração de combo, porque o que acontece, quando eu tô matando um inimigo, e não tiver nenhum inimigo perto, eu pego todos meus stacks, tá, os meus 12x, então eu preferiria usar isso aqui, uma porque não tem opção, e aqui dá pra você colocar um berserker, tá, se você tiver escolas, aí, upada, tal, aí dá pra você brincar direitinho, aí você põe até um berserker, fica legal, ela é meio, 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 um pouquinho lenta a minha arma, tá vendo aqui, ó, 0.78, tá, então aqui tá bem lentinha, aí eu vou vir aqui, deixei um pouco de alcance, aí coloquei um pouco de dano aqui, ó, com o Prime Impressure Point, deixei a toxina pura, tá vendo, só tá com o toxo aqui, aqui com o dejuveload, tá vendo, ó, a gente tem aqui, uma chance legal, de status, tá vendo aqui, tá, e eu coloquei o Gladiator, o Ipenhaldis, e também o Blood Rush, tá, então esse aqui é o nosso, o legal também das aulas aqui, gente, ó, aplicar o efeito de status, 50% de chance de causar 200% de dano na arma ao inimigo de 6 metros, tá, então essa é a nossa jogatina, e aqui, quem que tiver aqui, ó, esse cachorrinho é bom, tá, o nosso, opa, pila, deixa eu colocar sobrevivência aqui, sobrevivência, se por acaso você vier morrer, ele morre no seu lugar, e mesmo que ele venha morrer, ele volta depois com o tempo, tá, então esses são os modzinhos que deixa ele, é da própria, da própria classe dos cavates, tá, gente, assim que você upar esse cachorro, gato, né, esse cavate aqui, lá em Deimos, tá, você vai receber esses modzinhos aqui, ó, que é dele, show? Esses amarelinhos aqui, então vamos lá, dar uma jogatina lá, 5 minutinhos, tá, pra vocês verem como funciona, é bem tranquilinho, o atlas, se tem um personagem, ó, e o legal, gente, ó, vem aqui, ó, na ressurgência prime, ó, categorias, tem a ressurgência aqui, ó, tá, então você tem aqui acesso, ó, você tem mais 18 dias, pra tá pegando seu Vauban e seu atlas, tá, aí você vem aqui, ó, tem o Ayas, e você vem e compra aqui, ó, vamos comprar uma Ayas de cada um, ó, tá vendo? Comprar aqui, ó, tá? Comprar outra aqui, vamos comprar uma de cada um aqui, só pra vocês verem, e você sai comprando as Elíquidas, tá vendo, ó, cada uma dessa aqui, você gasta as Ayas, tá, tá vendo, ó, então tem uma de cada uma aqui, ó, o que você faz? Chama os seus amigos, gente, pra abrir junto, tá? Porque tem algumas partes que são douradas, ó, tipo assim, aqui é prata, tá vendo, incomum, ó, o drop do atlas, tá vendo? Mas tem parte aqui que é dourada, quer ver? Deixa eu ver se eu acho douradinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa list aqui, É, o drop é raro, então é bom se vir com os seus amigos, show? Então vamos lá fazer uma, deixa eu pegar mais aqui, deixa eu pegar mais três, eu gosto de pegar umas, né, pronto, deixa você tentar guardar aqui, ó, tem mais 18 dias ainda, tá? E aí tá disponível o nosso atlas aí, aproveita que tá, tá no vault, né, então quando vem a Resurgência Prime, você fica disponível. Deixa eu pegar alguma coisinha, rapaz, puxa, eu não posso ir aqui, né, não posso, não posso, vamos aqui no Void, aqui, ó, vamos pegar os inimigos, Mas pode ser em mote, vamos lá, pegar em mote mesmo, tá? Leveu 40, 45, fica 5 minutinhos aqui, é uma buildzinha que dá pra você ficar aí tranquilinha, gente, Você fica aí 20 minutinhos e sai, suave, se você tiver outros mods melhores, né, que assim, minha conta aqui, eu sou privado de alguns mods que eu não tenho acesso, Você vai ficar de boa, gente, tá? Vamos lá. Aqui, ó, pode perceber, ó, eu vou apertar o 4 aqui, ó, nosso, nossos ajudantes aqui, né, Humblers, Humblers, né, acho que é isso, é isso o nome deles? Eles se chamam, deixa eu ver aqui, Humblers, Humblers, tá? Além de ser forte, eles vão ajudar aí a tancar um pouco a nossa missão aqui, ó. E aí, eu vou estar estacando minha... Humblers, tá legal, tá meio leito, mas tá forte, meu. Ó lá, vô lá. Ó, ó. É que o bicho tá... deve 40, mas parece a minha aqui. Meu, você fica suave, meu amigo, 40 minutinhos aqui, é. Parece que é 40 minutinhos, eu fiquei 1 hora lá no infestado. É. Ó, aí, fica, rapaz, ó, suave, né? E eu gosto de colocar o câncer na melee, por uma questão de não ter que ficar muito perto dos inimigos pra matar, ó. Ó, forte, né? Opa, ali, é legal aqui, ó, aqui, é legal. Opa, que interessante. Essa é a parte do mapa mais... a mais... Boa pra vocês que estão fazendo sobrevivência. Perto o 4 aqui, ó. Pra nossos amigos aqui, ó. Eu tô com 1.900, 1.800 de vida. Aí, eu sei... E é interessante, se você tiver um mod Rony Guard, que era que eu ia colocar aqui também, eu não tenho como usar isso aí, tá vendo? Se você tiver um Arcane Grace Full, né? É difícil morrer, viu? É difícil você morrer aqui, meu amigo. Olha, ó. Tão suave na nave, né? O Arcane Grace Full, rapaz. Viu? Vai vir 40, toma só um tapa. Olha só que interessante, ele, ó. 5x, tá vendo, ó? Olha no cantinho ali, ó. Como eu falei pra vocês, tá vendo lá, ó? 5x, ó, tá vendo? O que acontece? Eu tenho 10 segundos pra matar o inimigo, entendeu? E eu não perco o stack. Sem aquele mod, né? Pra deixar o combo com mais duração. Tem uma hora que não tem inimigo, aí se perde tudo o combo. Aí é legal que fica mais forte ainda, né? Olha, isso aqui que é, rapaz, ó. Suave, né? O Atlas é um personagem bem tranquilinho de jogar, tá, gente? Se quiser também aqui, ó, pode pôr o 3, tá? Aí você joga o... Opa, joga o 2. Aí se quiser fazer uma defesinha, você joga o 3 em cima também, ó. Tá vendo? Ó, só o 4 aqui, ó. E pode arremessar, quer ver? Uma arremessar, só que eu não sei se vai lutar a pena. Não sei, não. Tá, ó. Jogo 2. Tá, se for isso aqui. Ixi. Jogo 3. Ih, agora eu vi. Olha, eu tava tomando dano ali, ó. Meu cachorro tomou dano no meu lugar, hein? Eita. Eu fui olhar aqui o negócio aqui, ó. Aí, pronto. Tem um mod também, gente. Essa é interessante fazer também. Uma dica aqui do finalzinho. Dá pra deixar essa arma mais forte. Assim, não mais forte, mas... Tá vendo que eu tenho... Eu tenho lá um pouco de vida? Posso colocar o Healy Returning na arma. É legal também. Vou mostrar pra vocês. O que é um... É um... Um mod. Quando você mata o inimigo, parte do... Mudando se der, vai retornar em vida. Então... Mas como esse cachorrinho aí tá ajudando, viu? Fiquei parado como um vofó ali, ó. Ó, tem um 8x, tá vendo ali, ó? Ó, tem um 2 aqui. Aí, não tô a tanto dano assim, ó. Ué. Tem muita energia aqui, né? Deixa eu ir num lugarzinho melhor, velho. Tá meio zoadinho aqui. Essa parte aí é boa pra você colocar uma Cora no meio ali. Um dano aqui. Tá no escantinho aqui, é mais protegido. Ó, tô com 9x. Tem um 4x de novo. E tem os mods de sindicato também, né? De ampliação do... Do... Do atleta, mas não tem acesso, tá? Infelizmente, eu não tenho. É. O que é que você quer fazer um... Né? Ó. Você fica aqui de boa, gente. Você fica aqui de boazinha. Tipo... Ó, quer ver que tá tranquilinho? 20 minutinhos. Fica 20 minutinhos, sai. Vem. Tá. Ó, tô com 9x... 10x, tô quase destacando ali os 20. O 20 não, olha. 20. 12. E antigamente, gente, a pessoa da antiga sabe. Antigamente não tinha limite de destacar. Sabe esse 10x aí que tá aparecendo? Não tinha limite antigamente. Você ia bater e não destacando. 100, 200, 300, 400. Eu acho que dava 400 e pouco x com 2 horas de sobrevivência. A gente ficava brincando. Eu e o... Nossa, meu amigo Elias. Eu sempre não jogo o Atremio Elias. Com 150x, é algo absurdo, né? Era... Meu, ele de nada, assim. Ó, agora tá com 10... 11x, ó. Tá quase chegando 12. Ó, porque... Se eu pegar o 5 aqui, ó. Eu não tenho o T, entendeu? Como eu não tenho o T, não tenho acesso às escolas. Sem as escolas, aí eu... Aí ele deve ficar mais forte ainda, né? Ó, agora tô com... 1x. 2x novo. É. 4x é um personagem muito de boa jogar. Ó, agora eu saquei 2x. Ó, eu saquei 2x agora. Tá vendo? Aí. Ih, eu ainda peguei uma Aya aqui, ó. Tá vendo? Gastei uma Aya, gastei um pouco de Aya, né? E aí você fica, gente. Ó, se quiser farmar aqui, ó, recurso. Aí você fez de boa, tá? Vamos pra extração aqui. E aí você fica aí... Ó, quer ficar aqui tranquilinho, sem se preocupar. 20 minutos. Você fica aqui, ó. Depois dos 40, você vai ficar um pouquinho mais chatinho. Mas... 20. Você fica aqui e nem parece que eles te batem. Vamos lá. Nossa, falta as atlinhas. Aí, eu acho que uma hora ali, eu acho que deu tipo um dano. Eu escaneei nessa aqui, né? Deixa eu só tirar dúvida aqui. Eu acho que eu escaneei, mas... Já, eu escaneei. Fácil, né? Aí eu vou dar uma dica aqui pra você que já tem escola upada. Olha, eu peguei uma Aya, tá vendo? Só que as Aya não é tão fácil vir assim, tá, gente? Aí foi uma... Foi a sorte de gravação. Mas farmar lá em Demos, tá? Você vai ter muito mais chance de... Sabe eu não peguei bastante Aya? Não sei se foi coincidência. Foi... Na in-live. A gente pegou quatro Aya na mesma missão. Fazendo lá em... Mas foi assim... É exceção, né? Mas... Sei lá, rapaz. Em Demos é mais rápido as missões. Mas valeu aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui uma alteração se você tiver escolas. Tá? Porque, ó... Infelizmente, ó. Eu não tenho escola, tá vendo? O que você pode fazer aqui nessa arma aqui, ó? Que é legal também. Você tem duas opções aqui, ó. O que eu faria? Se você não tiver muita dificuldade, você pode tirar o alcance, se quiser. E colocar um berserker, tá? E aqui, você vai ter o Healer Returning. Quer ver, ó? Que ele é legal também, ó. Healer Returning. Cadê? Ixi. Cadê Healer Returning? É outro nome? Não, aqui, ó. Healer Returning. Com H. Com R. Tá? Esse mod aqui... Você vai ter missão de sobrevivência lá em Demos. Faz a missãozinha Terrorém em Demos. Isso aqui é muito bom porque é o seguinte, ó. Ah, não vai caber aqui pra mim, né? Não é. Eu vou de volta e forma. Isso aqui, quando você matar os inimigos, restaura 11 de vida pra cada efeito de status afetado o alvo. É bom isso aqui, viu? Aí você pode tirar um pouco de alcance, colocar um berserker aqui. Você colocar um berserker aqui e esse mod no lugar aqui, com a escola, também fica bom. Falou, gente? Espero que gostasse do vídeo mais uma vez. Ah, de convidar você a partir das nossas lives. Olha aí, ó. A partir das 18 horas, na Twitch e na Trope, de segunda a sexta. E sábado tá viajando, né? Sábado viajando. E aí, a partir de amanhã, segunda-feira, é só colar nossas lives simultâneas, tá? É Twitch e Trovo, tá? Então a gente faz uma live simultânea aí. Tem sorteio, tem Discord. Então, se você tiver afim aí de bater papo... E se precisar de um clã, gente, lembrando, o clã, eu só consigo chamar quem for de PC. Então, antes de mais nada, se você quiser entrar no clã, não tem nenhum critério, tem tudo, tá bonitinho o clã, tá completinho. Só colar nossas lives lá e eu adiciono você. Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo. E bom final de semana pra todo mundo. Até mais. Valeu, tchau.